Música Boa noite queridos irmãos no fim desta terça-feira Boa noite queridos irmãos e irmãs Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Música 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência Quais foram as minhas falhas hoje? Música Senhor, te peço perdão por... Música 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé Meditando um ponto do Yucate Para aprofundar a nossa fé Música E simultaneamente crer no Criador A fé está aberta aos conhecimentos e as hipóteses das ciências naturais Música A teologia não tem competência científico natural Nem a ciência natural tem competência teológica A ciência natural não pode excluir dogmaticamente Que na criação Que na criação haja processos orientados para um fim Por seu turno A fé não pode definir como eles se concretizam no curso do desenvolvimento da natureza Música Um cristão pode aceitar a teoria da evolução como um modelo explicativo eficaz Desde que não caia no erro do evolucionismo Que vê no ser humano um produto casual de processos biológicos A evolução pressupõe a existência de algo que se desenvolva Nada é dito sobre o onde deste algo De igual modo, a biologia não pode responder a perguntas acerca do ser Da essência, da dignidade, da missão, do sentido e do porquê do mundo e do ser humano Tal como o evolucionismo, num extremo, também o criacionismo, no outro, é uma ultrapassagem de limites Os criacionistas tomam ingenuamente à letra os dados bíblicos Como a idade da terra e os seis dias da criação Depois da música final É bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós É no nosso grupo WhatsApp Paz e alegria a todos Paz e alegria a todos Enxuga as lágrimas dos teus olhos Não tenhas medo de se aproximar de mim Meu coração arde de amor por ti Enxuga as lágrimas dos teus olhos 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 Recebe minha miséria Pergulho minha fraqueza Em tua fortaleza Olhando pra cruz Eu pude entender Que ninguém me ama Como o Senhor Em teu coração Quero morar E dar minha vida Pra te consolar Olha pra mim E entenderás De braços abertos Só pra te amar Sob o altar da cruz Minha vida te dei E o meu sangue Vou te derramei E o meu sangue 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 Legenda Adriana Zanotto